Oi amadinhas, tudo bem? Voltei, nossa é só gravar vídeo E o meu nariz começa a coçar Parece uma coisa de louco hein Meu Deus do céu, parece que adivinha Então Vim dar uma notícia super legal pra vocês Como você já deve ter lido aí em cima No texto né Isso sim, quer dizer, isso mesmo Encontrinho aqui em Campinas Até que enfim né meninas Então Eu e a Andresa do canal Sim Pós 2011 A gente conversou E eu que dei a ideia Da gente fazer um encontrinho Porque eu vejo muitas meninas fazendo encontrinho aqui Fazendo encontrinho ali e por que não Aqui também né Então é assim Eu vou falar o nome De algumas meninas tá Que vão estar participando Que eu já entrei em contato com elas E me deram resposta Que vão vir tá Então eu falando das meninas E no do que eu do vídeo Eu vou falando do restante das coisas Ok Eu tô um pouco nervosa Não reparem Vocês devem estar percebendo É que é o primeiro encontrinho E Eu pedi pra Andresa também fazer um vídeo E logo logo ela vai estar fazendo também Então eu resolvi fazer Então eu resolvi fazer logo esse vídeo Pra não ficar muito em cima tá E pras meninas que quiserem vir Tá se Se organizando Se programando Tá então vamos lá Quem vai participar sou eu Tá Pra quem não me conhece Eu tenho um canal aqui no Youtube André Adrica Sem Meu canal Muitas me conhecem Mas não pessoalmente Não é só de vídeo Tá então eu tenho um canal aqui no Youtube Andresa também Ela tem um canal também no Youtube Tem blog Eu também tenho blog Tá Ela também tem blog O blog dela é maravilhoso E o canal dela também Ainda mais Muito lindo E O nome do canal dela é Sim O Pós 2011 Meninas me desculpa O nervosismo E também Quem vai participar A Priscila Ribeiro Eu vou deixar Um link Com os canais dela Tudo aqui embaixo Tá com o canal de cada uma Tá pra vocês Quem não conhece Dá uma passadinha lá Conhece o canal delas Tem vídeos maravilhosos Tá Então tem a Priscila Ribeiro Que vai vir A Renata Turato Renatinha Tô falando o seu nome aqui Mas Não sei Tá Você não deu certeza Mas Eu falei o seu nome Se você não vir Tudo bem Fica tudo ok Tá Mas tô falando o seu nome aqui Tá A Lucilene Lima Tá Ela mora aqui em Campinas também A Olivia Olivia Maria Sanches Tem um canal maravilhoso A Renatinha também Tem um canal maravilhoso A Lu também Vou deixar o canal delas Tudo aqui embaixo A Meslene Um beijo Nossa Não sabia que você morava aqui em Campinas Quando você falou que morava aqui Eu fiquei super contente Mais uma Tá E mandei um e-mail pra outras meninas Muitas moram longe Muitas moram em Belo Horizonte Bahia Porque assim No canal Por exemplo No meu Tem um lugar Que eu coloco assim Campinas, São Paulo Tem muitos que não tem um lugar Entendeu? Onde moram Então eu mandei e-mail E fui perguntando Onde você mora Onde você mora Onde vai ter encontrinho Não sei o que E tal Então muitas não vai poder vir Umas moram aqui perto Mas não vai poder vir Eu queria muito que duas pessoas viessem De coração mesmo Tipo assim Tô implorando Pelo amor de Deus Venha Vanessa Do canal Misvane E a Fernanda Do canal Baimia Pelo amor de Deus Venham vocês duas Não tô Descartando as outras meninas Muito pelo contrário Esse encontrinho É pra todas Que moram aqui em Campinas E região São Paulo Proximidades Tá Lógico que mora lá Em outro lugar Não vai poder vir É que nem a Van Ela mora no Paraná Mas ela falou direitinho O mês e o dia Que eu fosse fazer Esse encontrinho Ela ia dar um jeito de vir Mas por causa da Também né Então Vou ficar muito contente Se ela vir Ela e a Fernanda Mas se não puder Mas De hoje Não é de hoje Do dia que eu e a Andres A gente combinou Esse encontrinho Eu venho insistindo Pelo menos pra Fernanda Pra ela vir Tá Ela é um amor de pessoa Vocês devem conhecer O canal dela É By Mia Tem uns vídeos Maravilhosos Tá Então Queria muito Que vocês duas Viessem Então Deixa eu ver o que mais Cor Então Então o encontrinho Vai ser bem Informal Bem descontraído Pra gente Tá se conhecendo melhor Pra gente Passar uma tarde Bem gostosa Tá E as meninas E as meninas E tá chovendo E tá chovendo E todas as outras meninas Vão ficar muito felizes De ter você Pelo YouTube Ela falou assim No prato de sorteio Ela falou assim Ó Obrigado Não sei o que Ia ser bom Não é presentão Tá Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Que eu tô esquecendo Aqui No e-mail Outra coisa O e-mail Quem quiser participar As minhas Que quiserem participar No e-mail Vocês não vão falar Nada demais Tá meninas Porque as vezes Tem gente que fica com medo De passar e-mail No e-mail Vocês não vão falar Nada demais Vocês vão falar Só o nome de vocês Tá E que E vai falar também Que quer participar Tá Isso aí Esse e-mail Que eu tô pedindo Pra vocês passar pra mim É só pra ter mais Um controle De quantas pessoas Vão ter No dia Lá no encontro Tá É mais controle Pra gente ter mais ou menos Quantas pessoas vão Tá É só isso Nada demais Tá Eu também não vou falar O nome do lugar aqui Né E Deixa eu ver o que mais Vamos passar As outras informações Tirar dúvidas De como chegar Também aqui Tá Tem muitos que Vai vir de outro lugar Tá Eu acho que é isso Meninas Tá Então vai ser Dia 17 Encontro em Campinas Tá Às 14 horas E o restante das outras coisas Eu falo por e-mail Tá Vou deixar o meu e-mail Aqui no box de informações Tá A Andresa Do canal Senhor Pós 2011 Também vai fazer um vídeo Logo logo Pra vocês Pra tá Falando mais algumas coisinhas Que pode ser Que eu tenha esquecido aqui Tá Então eu tô super contente Me desculpe Por alguma coisa Se eu errei alguma coisa Se eu falei alguma coisa De mais Ou de menos Mas eu tô muito ansiosa Não vejo a hora De conhecer todas vocês Nossa Que felicidade Nossa Eu tô muito contente Muito contente mesmo E quem quiser levar Os maridos também Pode levar Tá Amiga Irmã Pode tá participando Também no encontrinho Tá Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau